Eu represento as 5 lendas do nosso reino que trazem o heavy metal a todos os cantos do mundo Ouçam meu raquim Levantem-se para Pentaquil Ouçam meu raquim Levantem-se para Pentaquil Luêm-las de Pentaquil Ouçam minha cidade Es rave mesmo Esqui voam-se para Pentaquil Ouçam meu raqueim As Para Penteu Nos cantos e ar��em Ouçam meu raquea O grupo especialmente Esclarei a pena Eye na mão Mas é pois A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, behind the darkness me I know how to hold this eternal power Lead us to order, I'm the Lightbringer I am the Lightbringer I am the Lightbringer How are you doing? Are you doing alright? Are you feeling okay? Vocês conseguem fazer um barulho?